Olha, dar conta do orçamento não é fácil para quem paga aluguel, viu? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o índice de variação de aluguéis residenciais foi maior que a inflação oficial do ano. A saída encontrada, então, pelos inquilinos tem sido negociar com as imobiliárias e com o dono, né, os donos dos imóveis. Mais um índice que faz a diferença na ponta do lápis das finanças do brasileiro. E desta vez, mexe diretamente com o aluguel. Existe um índice que ele é utilizado quando o imóvel está vazio ou ele acabou de ser locado, finalizou um processo de locação, o proprietário irá recolocá-lo no mercado. Existem vários índices que podem ser utilizados para fazer esse novo cálculo para que o imóvel não fique em deflação com relação a todos os outros índices que regem o mercado imobiliário. Quem viva de aluguel sabe que todo ano o valor do contrato muda, tem o reajuste. O IGPM entra para renovar o valor, que até dezembro do ano passado estava em 5,45%. Baixou muito desde janeiro do mesmo ano, quando atingiu quase 17%. Mas existe uma outra medição de correção de valor e este tem chamado a atenção. É o índice de variação de aluguéis residenciais, que acumulou alta de 8,25% em 2022. Ano passado, fechou em queda de preços de 0,61%. Para quem mora de aluguel e viu um preço em baixa em 2021, ano passado a situação mudou. E os aluguéis tiveram uma alta que superou a inflação, que havia fechado em 6%. É recorrente o aumento de valores, porque o dono do imóvel é investidor e não pode ficar com o valor desatualizado, desvalorizado do seu bem. E nessa mesma linha, o que acontece? O IGPM é feito a correção durante o período de locação. No entanto, isso é muito negociável. Tem proprietários que, como inquilina já está há muito tempo, inquilina é bom pagador, zela pelo bem, e fitua-se um reajuste menor. Então, isso é de praxe do mercado. Mas, preponderantemente, quando há a desocupação, sempre existe a revalidação desse imóvel. E isso tem impactado diretamente nas imobiliárias, como esta, que possui mais de 3 mil imóveis cadastrados. O diálogo com os proprietários é que, ao precificar o valor do aluguel, também tenha como medição o bom senso. Nós estamos saindo de uma condição, de uma pandemia, muitas pessoas estão voltando ao mercado de trabalho. Então, tem que ter uma consciência. Lógico que o investidor precisa ter o retorno do seu investimento. Porém, dentro de uma questão que o imóvel também não fique desocupado por muito tempo, né? E que esse cliente que esteja ingressando no imóvel, ele seja adimplente. É melhor que você tenha um bom pagador no seu imóvel do que ele fique ocioso. Este, no entanto, não foi o argumento que a Leila usou para negociar o valor do seu aluguel. O contrato dela logo vai vencer. E o novo reajuste já representa uma preocupação. Pago R$ 700 por mês. Estou preocupada com o reajuste do aluguel, porque com essa crise econômica que está tendo no país, a gente fica preocupada, já por natureza, sem ter crise, a gente fica preocupada, né? Se reajustasse hoje, eu não teria condições de pagar o aumento. Estou preocupado.